Eu vou te falar, você já viu que eu ia fazer trilha, e limpinho, mas não suja a roupa não, é só carro que suja, é bonitão não, e lindão da balaxita, lindão da balaxita, valeu irmão, valeu, valeu, essa saída, agora a gente já tem mais esse morrão, eu vou colocar um chifrão nele, nós temos um morrão para subir, agora é mole, isso aí é mole, isso aí nós estamos lá em cima para mostrar para vocês, aí até mais, um abraço.